Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Pedro RTL. Nesse vídeo vamos falar de coisa boa, dinheiro, pagamento do mês de junho, mais a segunda parcela do 13º salário. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para falar sobre os pagamentos de junho e a segunda parcela do 13º salário antecipada. Porque ainda tem muitas pessoas falando Ah, eu ainda não recebi a primeira parcela do 13º salário, isso é conversa. Cadê a primeira parcela do 13º salário que vocês falaram que o INSS ia pagar? Então eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 1º de junho, 1º de junho, certo? Para falar para vocês que estão perguntando aqui no meu canal que ainda não recebeu a primeira parcela do 13º salário, referente ao mês de maio Por que, pessoal? Muitos já receberam o pagamento do mês de maio, mais a primeira parcela e muitos ainda não receberam o pagamento do mês de maio, mais a primeira parcela porque aqueles que têm o final do benefício a partir do número 6 até o 0, eles recebem no começo de junho, tá certo? Então, hoje é o dia 1º de junho, certo? Nesse dia 1º de junho ainda está pagando os pagamentos do mês de maio, mais a primeira parcela e vai até o dia 7 de junho. Até o dia 7 de junho, o INSS ainda está pagando os benefícios do mês de maio, mais a primeira parcela, certo? Começou no dia 25, começou no dia 25 de maio e vai até o dia 7 de junho. Então, se você ainda não recebeu a primeira parcela do 13º salário, tenha calma que é porque a sua vez ainda não chegou, certo? Até o dia 7 de junho, todos irão receber os pagamentos do mês de maio, mais a primeira parcela, tá certo? Então, esse é o primeiro aviso que eu quero deixar aqui para vocês, porque se você ainda não recebeu a primeira parcela do 13º, mais o pagamento do mês de maio, fique tranquilo, tranquila, que vai cair na sua conta daqui para o dia 7 de junho, tá certo? Eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de junho, ok? Agora, eu vou falar dos pagamentos do mês de junho, mais a segunda parcela do 13º salário, certo? Então, os pagamentos do mês de junho só irão iniciar no dia 26 de junho, tá certo? No dia 26 de junho, preste bem atenção. Então, preste bem atenção que os pagamentos de junho só irão começar lá para o final de junho, no dia 26, tá? O que muitos estão recebendo e irão receber até o dia 7 de junho ainda são os pagamentos do mês de maio, mas a primeira parcela, certo? Agora, a segunda parcela, mais o pagamento do mês de junho, a segunda parcela do 13º, mais o pagamento do mês de junho, começa a pagar no dia 26 de junho, 26 de junho, tá certo? São 10 dias que o INSS escolhe para fazer os pagamentos, tá certo? Então, no início do mês de junho, o INSS está processando a folha dos pagamentos de junho, né? E lá para o dia aí, para o dia 19, dia 17, 18, 19, a folha vira, eles atualizam já, quem tiver o aplicativo do INSS já pode consultar, que vai ver os pagamentos do mês de junho, mais a segunda parcela do 13º salário. Lá para o dia 15, do dia 15 ao dia 20 de junho, o INSS faz essa atualização, que a gente chama de virada de folha, né? Ele calcula a maciça e faz isso aí. No mês de maio, eu trouxe aqui um extrato, né? Um extrato que um beneficiário me enviou e eu apresentei aqui para vocês, né? O pagamento de maio com a primeira parcela do mês de maio, primeira parcela do 13º salário. Expliquei direitinho como é que você lê o extrato, né? E no mês de junho, pessoal, vai ser a mesma coisa, certo? Vai ser o mesmo valor do extrato que eu apresentei aqui no mês de maio. Então, no mês de junho, vai ser o mesmo valor que você recebeu em maio, vai receber em junho, ok? Por quê? Porque em junho vai ser o benefício do mês de junho, que é igual ao mês de maio, mais a segunda parcela do 13º salário, que é igual à de maio também. Então, são os mesmos valores que eu falei em maio, tá? Então, quais foram os dias que o INSS escolheu para pagar, para efetuar os pagamentos do INSS do mês de junho, mês de junho, tá certo? Então, olha aqui na tela, vocês vão ver aí os dias, né? Que o INSS escolheu para pagar o mês de junho. Então, começa aqui no dia 26, aí vai para 27, 28, 29, 30. Aí aqui, olha só, do dia 26 ao dia 30, que está dentro do mês de junho, o INSS escolheu esses cinco dias dentro do mês de junho. Ah, mas aí não dá para pagar todo mundo. Ainda faltou outra parte dos beneficiários, né? Aí, de acordo com o número final do benefício, o INSS disse, não, vamos botar eles para receberem aí no dia 3 de julho, outros recebem no dia 4 de julho, outro no dia 5 de julho, outro no dia 6 de julho e outros no dia 7 de julho. Ou seja, veja que começou pagando no mês de junho e pulou para o início de julho, mas tudo isso, pessoal, é o pagamento do mês de junho, tá certo? Está aqui no comecinho, alguns que eu digo assim, milhares de beneficiários vão receber no início de julho, mas são os pagamentos do mês de junho, tá certo? Então, agora eu vou passar aqui os calendários, né? Para aqueles que recebem até um salário mínimo e também o calendário para aquele que recebe acima de um salário mínimo, tá certo? Mais de um salário mínimo, ok? Eu já expliquei no mês de maio que a partir de maio a tabela do imposto de renda sofreu uma alteração, né? E aumentou a margem de isenção para quem paga imposto de renda, certo? Então, antes pagava imposto de renda os beneficiários que recebiam mais de R$ 1.903,98. Agora, só irão pagar imposto de renda aqueles beneficiários que recebem mais de dois salários mínimos. Quanto é dois salários mínimos em junho? A partir de maio, em junho, dois salários mínimos em junho equivale ao valor de R$ 2.640,00, certo? Então, quem recebe até R$ 2.640,00 de R$ 2.640,00 abaixo não paga imposto de renda, tá certo? Agora, se receber R$ 2.641,00 já paga imposto de renda, tá certo? Bom, respondendo uma pergunta aqui, teve pessoas que falaram para mim Pedro, no meu pagamento do mês de maio mais a primeira parcela do décimo terceiro veio coisas descontando o que eu não sei o que é imposto simplificado imposto de renda simplificado veio descontando o valor mais do que é para descontar bom, eu não sei eu não consigo adivinhar que descontos são esses, né? porque eu não estou vendo seu contra-cheque, certo? seu extrato é uma coisa particular sua, né? e você tem que entender os códigos porque aí abaixo fala é o código tal é o valor do benefício do mês para quem recebe um salário mínimo R$ 1.320,00, né? aí vem o outro código conforme eu mostrei no extrato que refere-se à segunda parcela do décimo terceiro salário que vai ser pago agora em junho valores que você não sabe porque está sendo descontado da sua conta eu recomendo que você se dirija a uma agência mais próxima do INSS e tire a dúvida mostre lá seu extrato seu contra-cheque olha, eu recebi tal valor porque é que veio descontando isso? e aí a agente do INSS ela é obrigada ela tem o dever de lhe explicar não, esse desconto é por causa disso e aí você vai ficar sabendo tá certo? se você foi vítima de golpe ou não ou se realmente aquilo é o contrato de consignado que você assinou não leu direito cuidado aí com essas financeiras aí pessoal cuidado com as financeiras quando for fazer empréstimo consignado porque eles embutem eles embutem taxas que você não sabe o que é então valores que descontaram aí de contra-cheque no contra-cheque eu não sei porque não não estou vendo o seu contra-cheque mas vocês se informam se informam também na agência bancária que você recebe o seu benefício tá certo? bom, transmitido essas informações iniciais agora eu vou apresentar aqui os calendários né dos pagamentos do mês de junho junho de 2023 mais a segunda parcela do 13º salário ok? então vamos lá calendário na tela para aqueles que recebem até um salário mínimo bom, conforme eu falei os pagamentos do mês de junho o mês de São João né começa aqui no dia 26 de junho no dia 26 de junho o dinheiro cai na conta o INSS acredita o pagamento do mês de junho mais a segunda parcela do 13º salário para aqueles que tem o final do benefício número 1 certo? final do benefício número 1 o final do benefício pessoal é aquele número que fica antes do tracinho é o penúltimo número não é o último é o penúltimo bom, para aqueles que recebem até um salário mínimo e tem o final do benefício número 2 os pagamentos do mês de junho mais a segunda parcela do mês de junho dia 27 de junho é a vez de receber aqueles que tem o final do benefício número 2 e recebe até um salário mínimo vai entrar o pagamento do mês né mais a segunda parcela do 13º salário bom, para aqueles que tem o final do benefício número 3 e recebe até um salário mínimo os pagamentos do mês de junho cai na conta no dia 28 de junho o INSS acredita na conta libera para saque no dia 28 de junho mais a segunda parcela do 13º salário pagamento do mês de junho mais a segunda parcela do 13º salário para aqueles que tem o final do benefício número 4 e recebe até um salário mínimo pagamento do mês de junho mais a segunda parcela do 13º salário cai na conta no dia 29 de junho bom, para aqueles que tem o final do benefício número 5 e recebe até um salário mínimo pagamento do mês de junho cai na conta no dia 30 de junho dia 30 de junho o INSS acredita na conta e libera para saque pagamento do mês de junho mais a segunda parcela do 13º salário que para quem ganha até um salário mínimo o valor é igual ao que foi pago no mês de maio certo? que é o que? R$ 1.320 do benefício mais a segunda parcela do 13º salário que é R$ 660 se você somar os dois vai dar R$ 1.980 tá certo? que é igual ao valor que você recebeu ou ainda vai receber do mês de maio ok? bom, para aqueles que tem o final do benefício número 6 e recebe até um salário mínimo o pagamento do mês de junho cai na conta no dia 3 de julho no dia 3 de julho certo? o INSS acredita e libera para saque o valor de R$ 1.320 do benefício mais R$ 660 da segunda parcela do 13º salário observe que aqui começa a pagar no dia 3 de julho né? mais o pagamento é do mês de junho ok? então vamos lá aqueles que tem o final do benefício número 7 e recebe até um salário mínimo o pagamento do mês de junho mês de São João cai na conta no dia 4 de julho 4 de julho certo? no comecinho de julho o INSS paga o benefício do mês de junho mais mais a segunda parcela do 13º salário ok? que é um valor de benefício de R$ 1.320 mais R$ 660 dá R$ 1.980 para aqueles que tem o final do benefício número 8 que recebe até um salário mínimo o INSS o INSS acredita na conta o dinheiro pagamento do mês de junho mais a segunda parcela do INSS no dia 5 de julho dia 5 de julho cai na conta o pagamento do mês de junho mais a segunda parcela do INSS para aqueles que tem o final do benefício número 8 e recebe até um salário mínimo para aqueles que tem o final do benefício número 9 e recebe até um salário mínimo o INSS acredita na conta o dinheiro pagamento do mês de junho mais a segunda parcela do 13º salário no dia 6 de julho 6 de julho cai na conta R$ 1.320 mais R$ 660 a segunda parcela do 13º dá um total de R$ 1.980 cai na conta no dia 6 de julho para aqueles que tem o final do benefício número 9 e recebe até um salário mínimo para aqueles que tem o final do benefício número 0 e recebe até um salário mínimo os pagamentos do mês de junho cai na conta o INSS libera para saque no dia 7 de julho o pagamento é do mês de junho mas cai no dia 7 de julho juntamente com a segunda parcela do 13º salário que é R$ 660 mais o pagamento do mês de junho dá R$ 1.320 somando dá R$ 1.980 ok bom, esse é o pagamento para aqueles que recebem até um salário mínimo esse é o calendário para aqueles que recebam até um salário mínimo então pessoal observem que o INSS escolhe 10 dias para pagar o mês de junho entendo o que eu estou falando mês de junho mês de São João só que ele não consegue pagar tudo no mês de junho aí ele pega até o dia 7 de julho ele estende do dia 26 de junho e vai até o dia 7 de julho esses 10 dias é para pagar o mês de junho tá bom mês de São João agora eu vou para o calendário daqueles que recebem mais de um salário mínimo acima de um salário mínimo ok então vamos lá calendário na tela bom, para quem recebe mais de um salário mínimo começa a receber os pagamentos do mês de junho já no mês de julho no começo do mês de julho tá certo começa a partir do dia 3 de julho os pagamentos são do mês de junho mas para quem recebe mais de um salário mínimo começa a receber no dia 3 de julho certo então no dia 3 de julho é a vez de receber aqueles que tem o final do benefício número 1 e também aqueles que tem o final do benefício número 6 e recebem mais de um salário mínimo o dinheiro cai na conta no dia 3 de julho o pagamento do mês de junho é o seu benefício você é que sabe porque é mais de um salário mínimo eu não sei então varia tem pessoas que recebem 2 mil outras recebem 2.500 outras 3 mil sei que mais de o teto do INSS é 7.438 reais em 2023 então tem beneficiários que recebem até um pouco mais de 7 mil reais então varia muito então no dia 3 de julho é a vez de receber os pagamentos mais a segunda os pagamentos do mês de junho mais a segunda parcela do 13º salário para aqueles que tem o final do benefício 1 e também aqueles que tem o final do benefício 6 como é que eu sei qual é o valor da minha segunda parcela do 13º salário é a mesma coisa que eu fiz no pagamento do mês de maio é igualzinho a primeira parcela do mês de maio certo você pega o seu salário divide por 2 e o valor que você encontrar você soma com o seu salário é o valor que você vai receber ok então vamos seguindo aqui aqueles que recebem acima de um salário mínimo e tem o número final do benefício 2 e também aqueles que tem o final do benefício número 7 os pagamentos do mês de junho cai na conta no dia 4 de julho no dia 4 de julho o INSS acredita na conta e libera para saque os pagamentos do mês de junho mais a segunda parcela do 13º salário do 13º salário no dia 5 de julho no dia 5 de julho é a vez de receber aqueles que tem o final do benefício número 3 e também aqueles que tem o final do benefício número 8 e recebe mais de um salário mínimo cai na conta aí pagamento do mês de junho mais a segunda parcela do 13º salário aqueles que tem o final do benefício número 4 e também aqueles que tem o final do benefício número 9 o INSS acredita na conta os pagamentos do mês de junho no dia 6 de julho para aqueles que tem o final do benefício para aqueles que recebem mais de um salário mínimo no dia 6 de julho cai o dinheiro cai o benefício cai na conta e libera o INSS acredita na conta e libera para saque os pagamentos do mês de junho mais a segunda parcela do 13º salário aqueles que tem o final do benefício número 5 e também aqueles que tem o final do benefício número 0 e recebe mais de um salário mínimo o INSS acredita na conta e libera para saque os pagamentos do mês de junho no dia 7 de julho no dia 7 de julho o INSS acredita os pagamentos do mês de junho mais a segunda parcela do 13º salário e aí até o dia 7 de julho todos os beneficiários do INSS já deverão ter recebido o dinheiro o dinheiro cai na conta no dia até o dia do dia 26 até o dia 7 de julho tá certo até o dia 7 de julho então pessoal o calendário os dois calendários são esses para quem recebe até um salário mínimo e para quem recebe mais de um salário mínimo ok está aí mostrado as datas direitinho se você ainda não sabe o que é o número final do benefício eu já expliquei em outros vídeos de calendário que aquele número que fica antes do tracinho é o penúltimo número tá certo é bom que você saiba desse número para que você encontre no calendário qual é a data que o dinheiro vai cair na sua conta tá certo então veja aí qual é o número do seu benefício e veja esse penúltimo número que é o número final penúltimo número certo perguntas que fazem aqui no canal ah o BPC Luz tem direito a 13º salário já expliquei que não tem e expliquei o motivo em outros vídeos porque o benefício do 13º salário que também o pessoal chama de abono né e tem alguns canais dizendo que os beneficiários do INSS irão receber um abono de 2 mil reais pessoal abono o que alguns canais falam de abono é justamente o 13º salário que é conhecido também como abono abono anual né o ano tem 12 meses né aí o INSS paga os 12 meses e paga o 13º salário que é o 13º mês ok 13 meses tá que muitos chamam de abono só que os canais ficam confundindo as pessoas ah os beneficiários do INSS vão receber um abono aí fala de 2 mil reais tal só que na verdade não é nada disso é o 13º salário tá certo que foi antecipado e outra coisa pessoal por falar nisso em antecipado tem gente aqui que falou logo nos vídeos do mês de maio né que ah eu preferia receber o 13º salário só lá no final do ano porque senão quando chega lá no final do ano a gente fica sem nada só com o salário do mês pessoal entenda uma coisa se você recebe o 13º salário antecipado agora é melhor sabe por quê porque esse mesmo valor que você vai receber agora certo digamos que você recebe um salário mínimo é 1320 tá aí você vai receber 1320 né que receberia lá no final do ano em duas parcelas você também está recebendo agora em duas parcelas de 660 reais 1320 aí tem gente que diz assim eu queria lá no final do ano senão a gente chega lá e fica só com o salário do mês se você pega esses 1320 do 13º salário para receber lá no final do ano as coisas vão subindo os preços dos alimentos vão subindo a inflação vai aumentando medicamentos vai subindo tudo e quando você chega lá no final do ano esses 1320 reais que você está recebendo agora não vai conseguir pagar as mesmas coisas lá no final do ano porque lá já encareceu subiu o preço das coisas por isso que é melhor receber agora em duas parcelas em maio e junho entenderam que é mais vantajoso receber antecipado outra coisa muita gente estava endividada e queria que esse dinheiro saísse agora foi bom quem começou a pagar foi o presidente anterior eu não vou nem falar o nome aqui porque não vou nem falar o nome aqui para não tocar em nome de político eu não gosto de falar sobre políticos e outra coisa todo brasileiro tem o dever de criticar os políticos quando eles não estão fazendo a coisa certa é um dever tá certo então na minha opinião é melhor receber com antecedência por quê porque senão a inflação come quando chegar lá no final do ano esses 1.300 que você está recebendo agora de adiantamento do 13º salário para quem recebe até um salário mínimo esses 1.320 não vai conseguir comprar as mesmas coisas que compra hoje lá no final do ano tá certo porque sobe os preços das coisas então qual é a minha recomendação que você chegue no gerente do banco e diga olha eu queria eu estou recebendo agora o meu 13º salário antecipado eu queria pegar esse valor e aplicar ele numa conta de investimento qual é a melhor pergunta para o gerente do banco que você recebe seu salário que ele vai dizer olha uma conta mais rentável é essa daqui essa aplicação que você só tira lá no final do ano você não vai poder mexer no dinheiro agora então se você não precisa do dinheiro agora faz essa aplicação seu dinheiro vai ficar rendendo rendendo até chegar lá no final do ano aí você tira seu dinheiro os 1.320 no caso de um salário mínimo ou você que recebe mais de um salário mínimo aí você resgata esse dinheiro com os juros com os rendimentos que essa aplicação rendeu uma das contas de investimento é a poupança que você coloca o seu dinheiro na poupança ela fica rendendo porém é a que rende menos mas tem contas que rende mais tá certo mas assim não caiam na lábia de alguém que está deixando comentários aqui que diz olha se você quiser investir eu te ensino eu tenho contas aqui cuidado pessoal para não cair em golpe certo só em banco mesmo em banco tradicional cuidado para não fazer empréstimo consignado nessas financeiras aí pessoas que tem canais aqui no youtube enganam as pessoas enganam você aposentado pensionista certo oferecendo juros mais altos e taxas embutidas então faça sempre em bancos confiáveis tá certo e leia bastante o contrato veja se tem portabilidade tá certo que qualquer momento que você quiser fugir daquele daquela daquele banco que emprestou dinheiro não está gostando você pode migrar para outro banco isso chama-se portabilidade veja se no contrato tem isso aí tá certo então é isso as informações desse vídeo hoje são essas espero que você tenha gostado certo se você que não está prestando dinheiro o 13º salário antecipado invista esse dinheiro receba agora invista o dinheiro e quando chegar no final do ano você resgata o dinheiro mais os rendimentos ou seja é melhor para você de que só querer receber lá no final do ano esse valor esse dinheiro não vai comprar a mesma coisa que você resgatando agora e aplicando certo e para quem precisa vai cobrir aí vai dar um fôlego para pagar dívida parcelas de imposto de renda parcelas de presto ou seja muita gente aqui diz que gostou demais de esse dinheiro ter sido antecipado tá bom então vou ficando por aqui espero nos encontrar nos próximos vídeos um forte abraço e até a próxima